Estamos aqui em mais uma cobertura do prêmio motorista de estaques do grupo coletivo que busca premiar os motoristas que vem sendo bem avaliados e fazendo um bom trabalho durante esse período e agora estamos com José Rodrigues, que depois de seis meses conseguiu voltar ao ranking dos motoristas e aí José, como é voltar aos motoristas de estaques? É uma emoção grande, porque esses meses todos só batendo na trave, batendo na trave, assistindo, persistindo que é uma assistência de garantia de emprego, certo? Essa telemetria é uma coisa muito boa, que a gente economiza combustível para a empresa, se destaca no mês e eu, graças a Deus, tive a chance de entrar de novo, né? Então, me sinto honrado e é isso. E agora tem novos critérios de avaliação? Novos critérios, exatamente. Tem critério de avaliação no ônibus, multa, reclamação. Aí você tiver um critério desse, pede uma desclassificação e quem estiver atrás vai para frente. Aí tem que trabalhar com mais atenção ainda, né? Quinze motoristas fazem parte da lista dos motoristas destaques. E agora a gente vai conversar com Eliseu Sebastião da Silva, que ficou em primeiro lugar nessa nova premiação que já vem acontecendo há mais de um ano. Então, Eliseu, é a primeira vez que você fica em primeiro. Sim. E como é que é a sensação de estar nesse ranking? Rapaz, a pessoa fica até sem palavras porque é uma competição muito competitiva e eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus. Hoje estou desfrutando do fundo das minhas orações, porque ao sair de casa eu convido o meu Deus para Ele guiar o meu espaço e hoje é o fundo da minha oração. Só tenho que agradecer primeiramente a Deus. E o Eliseu trouxe aqui para a premiação hoje o filho dele, Eliseu Gabriel, que agora está aqui participando dessa festa. Eliseu, você gostou da premiação do papai? Sim. E aí, será que ele vai aproveitar para comprar o presente do Dia das Crianças, que já é no início do mês? Eu acho que sim. Muito obrigada, Eliseu, por sua participação. Conversamos aqui com Eliseu Sebastião da Silva, que foi o primeiro lugar na linha urbana nessa nova premiação do Motorista de Destaque, acontecendo agora neste mês de setembro. Na busca pelo Motorista Ideal, novos critérios estão sendo implantados na avaliação. Quem vai explicar um pouquinho para a gente é Gilson Paiva, que é gerente de relacionamento da coletiva. Então, Gilson, quais são esses critérios e como é que está sendo feita essa avaliação? Essa premiação do Motorista Ideal, a gente iniciou ela apenas com a telemetria, analisando somente o EPK. Com o passar dos meses, a gente foi implementando outros critérios, assim como a avalia, por exemplo. Se foi culpa do motorista, ele perde pontuação. Se foi culpa de um terceiro, ele não perde nada e isso precisa ser justificado e precisa ser mostrado. Além disso, a gente tem também multas que precisam ser analisadas também criteriosamente, se ele não provocou nenhuma multa. E além da multa, a gente tem pontualidade e o atendimento ao cliente também ao nosso passageiro. Então, isso faz a diferença no dia a dia dos motoristas e eles são avaliados por todos esses critérios também. Para que a gente tenha, de fato, a excelência cada vez mais prestando um serviço de qualidade e que o nosso passageiro, o nosso cliente final fique satisfeito com o atendimento daquele motorista. Muito obrigada, Gilson, por sua participação. Ouvimos Gilson Paiva, que é gerente de relacionamento aqui da coletiva, explicou um pouquinho mais a respeito desses novos critérios que estão sendo implantados na premiação que já vem ocorrendo há mais de um ano aqui na coletiva. Viliane Gomes, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigado. 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 Obrigado.